Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Então curta o vídeo. Não pode ser, não pode ser. Boca, você tá contando mentira, Boca. Por que eu acho que eu tô contando mentira? Tá falando pra mim, ó. Deixa eu contar a história que você me contou. Então, o Curirim. Ficou bravo. Aí, pera aí, deixa eu desativar o modo eco da nave. Só um pouquinho, pera. Um pouquinho, pronto. Então, continuando. O Curirim, ele foi e ficou bravo que ele era muito fraco, que ele era humano, né? Até a Maron, a filha dele, zoou ele. E aí ele ficou tão bravo que ele reuniu as e saiu o dragão maligna. E pediu pra ser um Saiyajin super forte. Aí, agora ele consegue virar um Super Saiyajin Blue. E ele tem um Super Saiyajin Blue muito forte. Como isso? Se o Curirim aí na fracote. Ah, porque agora ele é um Saiyajin e ele usou um monte de Zenkai. Ah, eu tenho que te falar uma coisa. Ah. Eu adotei um gatinho. Como assim? Ah, um tigre dente de sabre. Você adotou um tigre dente de sabre? Aham, e o nome dele é Trevor. Por que você colocou Trevor? Ah, sei lá. Ele tinha a cara de Trevor. Não, não, não. Pode botar outro nome. Não, não. Vai ser Trevor. Eu não aceito Trevor. Vai ser Trevor. Eu vou colocar boca no nome dele. E vou te apresentar na próxima missão. Eu não quero. O que é assim? Não quero. Pode colocar outro nome. Eu vou lá pra baixo, hein? Hum, eu posso ir. Só se você se comportar. Tá bom. Ah, vem. Pode vir. Ai, Bocas. Pai, eu cuido do Trevor. Ai, eu não consigo voar. Pera, eu não consigo voar a boca. Você não consegue voar aqui também. Não, eu também não. Alô, Kuririn. Eu tô tentando subir onde o Kuririn tá. Pera. Super Saiyajin Blue. Pronto, tô aqui em cima. Kuririn, cadê você? Super Saiyajin Blue. Oi. Pronto. Pronto. Cadê? Pera, você realmente é Super Saiyajin Blue? Por que você tá rindo, Bocas? Ele não tem nariz. Ah, não, Bocas. Você tá rindo que ele é Super Saiyajin Blue? Vou destruir ele. Não, Kuririn. É sério que você pediu pra ser maligna pra virar Super Saiyajin? Algum problema? Não é que é o problema, tá ligado? Mas você tá tirando o curso da história. Por exemplo... Chega, vai. Pelo que eu tô vendo, você tá sendo muito mais forte que tu... Ah. Mais perto. Tô nem aí. Ah, é? É, é, é. Pera. Cadê o Piccolo? Ah, eu joguei pra fora da arena. Por quê? Porque ele é mais rapalhão, não? Mas você não pode fazer isso. Ele era do teu universo. Ah, é? Fica vendo, então. Super Saiyajin Shinka. Fica vendo, então. Cadê? 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 Eu sou o Freeza. Ah, não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não. Cadê? 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 Ah, não. Joguei o Freeza pra fora. Eu não vi. Você jogou o Freeza pra fora da arena? Joguei. Ali, ó. Tá pra lá. Ah, eu não consigo nem voar nesse torneio. Ninguém consegue. Cadê o Goku? Ah, não. Ah, ah, ah. Curirim. Aqui. Goku, desculpa. Você é meu amigo. Eu tenho que vencer sozinho. Por quê? Você tá fazendo isso. Nós somos amigos. Curirim. Desculpa, Goku. Mas eu tenho que provar meu valor. Curirim. Você jogou pra fora? Ah, o Goku nem era tão importante no torneio. Não. Pronto. Ainda bem que tinha uma pedrinha ali pra pular. Posso tentar? Não, Moga. Por favor. Quer ver? Tenta jogar o Bocas lá fora, então. Ah, é? Ele é sinistrão. Ele consegue pular em qualquer coisa aí. Ah, voltei. Tenta de novo. Ah, voltei. Ah, voltei. Voltei. Você não conhece a habilidade dele? Ele treinou o Curirim. Ele treinou com o Hit. Aí ele tem a habilidade de conseguir... Volta! É, voltar o tempo, entendeu? Não, voltar só. Como assim? Minha habilidade é só de voltar. Ah, eu não. 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 Tá. Então você tem que ganhar o torneio do poder, pelo menos, né? Porque senão... Ferrou pro universo 7. Vou derrotar aquele cara. Mas cuidado, é o Jiren ali. Cuidado, também aquele cara ali é ruim. O Nigriche. Pera. Vou usar uma técnica nova. Que... Isso não é novo. Zan! Você usou o que, Zan? Super... Supremo? Aham, supremaço. E agora eu vou usar... E agora a minha nova técnica. O que? Você tá dizendo que você vai conseguir destruir ele. Na verdade, isso não pode. Gente da rosa! Você mandou ele embora. Ah não, Lucas! Volte aí! Ah não. Lucas! Ah não. Quem você quer destruir? Nossa, mas só falta... Mas no Vegeta você não pode. Seu inseto como ousa eliminar toda a nossa equipe. Ah não. Curirim! Me desculpa por ter te chamado de inseto. Me desculpa. Você é o melhor de todos. Você é o melhor de todos. Curirim! Não, Curirim. Tá bom. Não vou te destruir. Vou deixar você bem no cantinho, tá bom? Ah, eu faço qualquer coisa. Eu falo qualquer coisa. Tá bom. Fala que eu sou mais forte que você. Não, isso é um inseto. Você é um inseto. Um verme insolente. Você derrotou o Vegeta também. Curirim! Quê? Você não pode ter o crédito pra você. Claro que eu posso. O crédito é todo meu. Olha aí o débito. Boca. Quê? Você não falou o débito, né? Ele falou o crédito. Vamos lá. Falta o disco ainda. Ah, ele destruiu o topo agora. Ele é rápido. Ele é rápido. Cuidado. Mas eu sou mais rápido. Ah, tô suave. Vai, Boca. Agora eu tô bravo. Vai, Boca. Pera, Boca tá em mim. É porque tu bateu nele. Né, Boca? Então eu vou usar a minha nova técnica. Ah, não, não, não. Foge daqui. Foge daqui, Boca. Kenza. Velho. Ah, não. Joguei em mim. Quase. Tá, foi eliminado dois de uma vez só. Teletransporte. Os dois foram... Pera, você tá com teletransporte? Ah, sim, Boca. Como ensinou? As senhoras e o dragão maligno estão agindo em você, Curirim. Não tô, agora nem mais o Jiren. Pode ser, pode derrotar. Eu sou o líder das tropas do orgulho. Eu tenho muito poder. Eu sou Jiren. Ou impossível. Tô nem aí. Vou usar a minha nova técnica. Esse é aquele cara que derrota um deus da destruição, não é, o... Ah, sim, mas eu já derrotei ele. Ah, é verdade. Com um golpe só, né? Pera. O quê? Vou usar a minha nova técnica. Em quem? No Jiren. Ah, tá. Pensei que era em mim. É o Black Kenzan? É o Black Kenzan e todos foram destruídos. Ainda tem algum cara na arena, né? Falta o Curirim ganhar, né? De quem é de aquele universo? Ah, não. Eles colocaram a gente no torneio do poder também, Bocaz. Tá bem divertido, né, Zeno? Ah, não. Não, não. Curirim. O Bocaz não pode voltar? Muito bem, Curirim. Vai, faz isso que eu tomava. Distrair ele, né? O Bocaz não pode voltar. Não acredito que você está sendo controlado por um cara, Mau. Tô. Voltei. Você nunca vai ganhar sem ganhar o poder da volta do Bocaz. Está querendo ganhar de mim? Aham. Vem. 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 Ahé. Black Kenzan! Quem? Não! Não, não! Que? Bocas. Tem que eu destruir ele? Vamos, Bocas. Dure a golpe dele enquanto eu vou preparar o meu poder. Ele vai conseguir usar o teletransporte. Bocas, não venha na minha frente! Tá bom, vai, eu vou destruir ele. Isso, boa. Bocas! Pusei! Até parece que isso... Ah, não. Não! Escorreguei, não! Você voltou, Bocas? Voltei. Aê, ganhei! Eu voltei tanto que o Corinto estava lá embaixo, né? Aí ele foi dar o torneio de transporte. Aí, sabe o que eu fiz? Aí eu coloquei meu tênis na cara dele. Ah, não. Você ganha do jeito natural dele? Aham. Pera, então a gente ganhou o torneio do poder? Aham. Então quer dizer que o prêmio é no osso das esferas do dragão? Sim, então a gente vai poder recuperar todos os universos, né, perdido agora, né? Senhor Zeno! Hum, o que foi? Você pode fazer qualquer pedido. Hum, eu quero uma armadura dourada para o meu tigre. Hum, tudo bem. Não! Não, Bocas!